Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tahera Santos, de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido, um pouquinho abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando aqui um jaleco branco, por dentro tem uma blusa verde. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do nono ano. Vou colocar aqui minha apresentação na tela para vocês. Vamos lá. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Saber que vocês estiveram aí durante todo esse ano letivo de 2021, acompanhando as nossas aulas, tirando as dúvidas, aprendendo junto com a gente, fazendo os comentários quando chegam na escola com os professores de vocês, né? Tirando as dúvidas, na verdade, que devem ter ficado durante as aulas. Então, para a gente é muito gratificante ter esse retorno e muito obrigado por estarem aqui com a gente. E na aula de hoje nós vamos relembrar o que fizemos nesse ano letivo de 2021. Hoje a gente vai ter uma aula muito especial. É a nossa aula de encerramento desse ano letivo. Então, hoje a gente está encerrando o ano letivo de 2021 da nossa disciplina. E eu sou muito feliz por ter vocês aqui comigo até esse momento. Saber que vocês estiveram aí acompanhando as nossas aulas. E vamos aproveitar esse momento de hoje para relembrar o que foi que a gente fez até aqui. Então, a gente não vai relembrar conteúdos, matéria que a gente estudou. Hoje a gente vai relembrar coisas que aconteceram aí nas escolas de vocês, né? Com os professores de vocês. Então, vou fazer esse convite aqui. Bora relembrar o que rolou durante esse ano letivo de 2021? Vem comigo? Bora nessa. Então, nosso ano letivo de 2021 iniciou no dia 23 de agosto. Como vocês sabem, por causa da pandemia, a gente acabou tendo dois anos letivos em um. A gente teve o ano letivo de 2020 e o ano letivo de 2021 durante o ano ocorrido de 2021. Então, dia 23 de agosto, a gente iniciou o ano letivo. A gente já iniciou no esquema de rodízio, né? E vocês puderam retornar presencialmente para as escolas, de acordo com aqueles grupos que foram separados. E mais para o final do ano, é que a gente começou a ter 100% presencial. E em agosto, a situação da pandemia estava mais ou menos controlada aqui no nosso país. É tanto que agosto foi considerado um mês com o menor número de mortes por Covid no Brasil até então. Então, por causa disso, é que a gente pôde finalmente retornar presencialmente para as escolas. E tudo isso só foi possível devido aos avanços das campanhas de vacinação. No início de 2021, as vacinas de Covid começaram a chegar aqui no nosso país, os grupos de risco começaram a ser vacinados e conforme a população brasileira ia sendo vacinada, os números de mortes iam diminuir. Então, isso possibilitou com que a gente pudesse voltar, de fato, para a escola, que era uma coisa que todo mundo estava esperando muito, né? Então, finalmente, aconteceu esse retorno presencial para as escolas. A gente ficou aí praticamente um ano dentro de casa, sem poder ter muito contato com as pessoas. Esse contato da escola estava sendo plenamente virtual e, em alguns casos, isso nem foi possível, né? A gente sabe que muitas escolas acabaram não conseguindo ter esse encontro, esses encontros virtuais. E isso só veio começar a acontecer durante o ano de 2021. Então, estava todo mundo muito ansioso. Nós, professores, estávamos muito ansiosos para voltar a ter esse contato com vocês. E eu tenho certeza que vocês, alunos, também, estavam muito ansiosos para reencontrar os colegas, reencontrar os professores, reviver esse ambiente de escola, que a gente sentiu tanta falta durante esse período. E as aulas de ciências, como é que ficaram em 2021? Então, vocês retornaram para as escolas, voltaram a ter o contato com os professores de vocês, mas as nossas aulas continuaram acontecendo. Então, a gente continuou tendo aula aqui no canal do YouTube, a gente continuou tendo aula na televisão, então o trabalho continuou por aqui. Inclusive, hoje é a nossa última aula de ciências do ano letivo e a gente está na aula de número 42. Então, durante esse ano, a gente teve 42 encontros aqui. E eu estou muito feliz. E o que foi que a gente viu nesse ano letivo de 2021? Então, a gente viu bastante coisa. A gente estudou genética, a gente estudou material genético, serviços ecossistêmicos, transformações químicas e físicas, sistema solar, propriedades da matéria, serviços ecossistêmicos, substâncias e misturas, evolução, hereditariedade humana, estados físicos da matéria e muitas outras coisas que não estão aí na tela, mas que a gente viu, sim, durante esse ano. Além de ter todos esses conteúdos, a gente teve alguns momentos de descontração, né? A gente tinha sempre joguinhos por aqui, quando tinha as nossas aulas virtuais, a gente tinha uns joguinhos que eu tenho certeza que vocês se divertiam bastante. Esse é o sentido, né? Não tem forma melhor de aprender do que ir brincando. Então, vocês aprendiam, jogavam, se divertiam e esse é o sentido mesmo. E muita coisa boa também aconteceu nas escolas de vocês. Então, não teve só as coisas aqui do meio digital, né? Não ficou só nas minhas aulas aqui na televisão e no canal do YouTube. Também teve o... Eu adoro ciências com a professora Suzana, que foi aqui no canal do YouTube. E também teve coisas, projetos, trabalhos sendo desenvolvidos aí nas escolas mesmo, com os professores de vocês. E hoje a gente vai ver esses trabalhos que foram desenvolvidos. Começando pelo trabalho da professora Edivânia Carvalho. Ela trabalha lá no Centro Integrado de Educação Municipal, professor Joselito Falcão de Amorim. E ela desenvolveu com os alunos uma árvore científica. O que é isso? Ela aproveitou esse clima de Natal, fez bolinhas de Natal aí, de papel, entregou uma a cada um dos alunos e pediu para que eles fizessem ilustrações nessas bolas relacionadas aos conteúdos que foram vistos durante o ano letivo de 2021. E no final, ela montou essa árvore que ficou linda, né? Olha só que ideia incrível da professora. E ela está de parabéns. E os alunos que desenvolveram essa atividade junto com ela também. A gente tem agora o trabalho da professora Daiane Trabunco, que ela fez junto com outros professores de outras disciplinas. E o que foi que eles fizeram? Levaram os alunos lá para a FENATIFES, que é a feira de teatro que foi realizada em parceria com o Cuca. Feira não, festival de teatro. Todos os anos eles fazem esse festival de teatro. E eles conseguiram levar os alunos lá para ver essas peças acontecendo. E pela carinha deles aí, né? Mesmo de máscara, a gente consegue ver pelos olhinhos que eles estavam aproveitando muito esse momento. Eu acho que só de sair para socializar, né? Ter esse momento cultural, com certeza eles já devem ter gostado muito. Então, parabéns para a professora Daiane e para os colegas dela lá do Centro de Educação Monteiro Lobato. A professora Jaciara Reis, que é lá da Escola Municipal Monsenhor Mário Pessoa, ela levou o microscópio para as aulas dela e fez com que os alunos tivessem esse contato, esse primeiro contato de observação ali no microscópio. Vocês que estão assistindo essa aula de agora, vocês já observaram no microscópio? Infelizmente, a gente não encontra esse equipamento com muita facilidade nas escolas, mas quem consegue visualizar alguma coisa, com certeza é uma experiência incrível. Eu consegui ver, quando eu ainda estava na escola, lá no ensino médio, meu professor levou para a sala de aula o microscópio, e quando eu visualizei as células pela primeira vez ali, eu me apaixonei por ciências e soube que era isso que eu queria estudar na minha vida. E tenho certeza que muitos dos alunos que passaram por essa experiência com a professora Jaciara ou com outros professores aqui da rede também não devem ter esquecido, porque é uma experiência muito bacana. Então, parabéns para a professora e para os alunos dela. Também teve aula prática de substâncias e misturas com a professora Edneide Prado, que também é lá da mesma escola que a professora Edivânia, que é o Centro Integrado de Educação Municipal, o professor José Leito Falcão de Amorim. E a professora Edneide, ela levou algumas substâncias lá para a sala de aula e através das experiências práticas ali, ela fez com que os alunos conseguissem identificar o que era uma substância, o que era uma mistura, se era uma mistura homogênea, se era uma mistura heterogênea, quantas fases tinha ali naquela mistura. Então, foi muito bacana. Inclusive, ela fez isso aqui no quadro. Ela levou de papel, colocou lá os recipientes de papel e pediu para os alunos identificarem onde é que tinha a substância, onde é que tinha a mistura. Foi um jeito muito bacana para eles conseguirem aprender aí na prática, né? Visualizar a ciência acontecendo na prática. Só que a professora Edneide não parou por aqui, não. Teve essa aluna dela, que é a Clara Liz Souza, ela foi desafiada a ir lá para frente e explicar o que estava acontecendo, né? Explicar o que era uma substância, explicar o que era uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea. E a Clara está de parabéns. E a professora Edneide também, por ter estimulado os alunos a ter esse momento prático, de fato, aí nas aulas. E agora a gente tem alguns dos trabalhos desenvolvidos pela professora Adriana Campos, que trabalha lá no distrito de Jaíba, na Escola Cívico-Militar Municipal, 15 de novembro. A professora Adriana Campos, ela traz muita ciência na prática para os alunos dela. Nessa primeira foto que está aqui, os alunos estão aprendendo a construir circuitos elétricos utilizando, ó, aqui tem um carregador de celular e laranja, gente. Vocês sabiam que é possível transmitir energia elétrica com laranja? Pois é, com batata também, viu? É só vocês olharem aí no YouTube. Tem gente que consegue carregar celular só utilizando, acender lâmpada também, utilizando laranja, utilizando batata. Então, dê uma pesquisada aí, vejam que tem muita coisa legal. E a professora trouxe isso para a sala de aula dela. Nessa segunda foto que está aqui, foi uma aula sobre rochas e minerais. Então, ela levou essas rochas para a sala de aula e os alunos puderam conhecer os diferentes tipos de rochas que tinham ali. Inclusive, ela está aqui com uma mostrando para os alunos. E nessa última imagem que está aqui, que a professora Adriana mandou para a gente, os alunos estão aprendendo a construir modelos didáticos de células. Modelos didáticos, a gente já sabe, que é uma representação de um fenômeno que acontece na natureza. E, nesse caso, ela levou o material e os alunos conseguiram construir células procarióticas, células eucarióticas animais, células eucarióticas vegetais. A partir desses materiais. O que é muito bacana. Porque, muitas vezes, a gente fala de célula, mas a gente não consegue entender o que é uma célula porque a gente não vê. A célula a gente não consegue visualizar. Mas, a partir do momento que você cria um modelo e consegue ver como é que está organizada essa célula, quais são as organelas que estão ali, fica muito mais fácil aprender sobre elas. Só que a professora Adriana não parou por aí. Ela trouxe esse experimento aqui para a sala para fazer a comprovação da existência do ar. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção no vídeo e depois a gente vai conversar sobre ele. Tá? Então, bora lá. Observe o nível da água. Agora, vamos fazer o teste e abrir a tampa da garrafa. Aí, vocês vão observar o que aconteceu com o barquinho e o que aconteceu com o nível da água. Mas, aqui, tinha um barquinho de papel. O que é que aconteceu? A professora Adriana pegou uma garrafa, abriu o fundo dessa garrafa, um garrafinho de água mineral que a gente compra na rua. Abriu o fundo dessa garrafa, deixou ela tampada aqui em cima, colocou o barquinho dentro dessa garrafa e colocou aí dentro desse pote de água. O que é que aconteceu? No início do vídeo, o barquinho estava aqui embaixo. Por quê? O nível da água estava aqui. Então, ele estava acompanhando esse nível da água, a garrafa fechada. A partir do momento que o aluno ali abriu a garrafa, tirou a tampa, o ar que estava preenchendo esse espaço da garrafa saiu pela abertura da tampa e a água entrou. Então, o que é que a gente consegue saber aí? Sim, o ar existe, né? Ele existe, ele ocupa espaço, ele é uma matéria. É tanto que quando a aluna abriu a garrafa, aquele espaço que estava sendo preenchido pelo ar passou a ser preenchido pela água. Então, aí a gente conseguiu fazer a comprovação da existência do ar. Então, parabéns à professora Adriana pela criatividade, pelos alunos, para os alunos também por toparem fazer esse desafio, colocar a mão aí na massa, né? Praticar. Então, parabéns para eles. Só que tem mais coisa. Além de fazer todos esses experimentos aí que a gente já viu, que a professora Adriana faz com os alunos dela, eles ainda conseguiram ter uma premiação num concurso nacional. Sim, gente, o pessoal lá da Escola Cívico-Militar Municipal, 15 de novembro, eles disputaram uma premiação que ocorre todos os anos, que é ofertada pela empresa Acelomital, que é a Belgo BKert, que tem uma sede aqui na nossa cidade, e eles têm essa iniciativa de promoção a coisas que favoreçam o meio ambiente. Então, é o prêmio de meio ambiente que acontece todos os anos e ele é destinado às escolas. Qualquer escola municipal pode se inscrever, submeter um projeto lá. E a professora Adriana, ela desenvolveu esse projeto, que foi intitulado Práticas Ecológicas no Território Rural de Jaíba, Feira de Santana, Bahia, criando estratégias para a destinação adequada dos resíduos sólidos. E com esse projeto, eles conseguiram ficar em primeiro lugar no ranking nacional. Olha só que orgulho! E não foi só isso, não. Eles não só ganharam um prêmio, não. Eles ganharam dois prêmios esse ano. Ficaram em primeiro lugar com um e em terceiro lugar com outro. Então, o sétimo ano ficou em primeiro lugar e o nono ano conseguiu o prêmio de primeiro... Desculpa. O sétimo ano ficou em primeiro lugar e o nono ano conseguiu ficar em terceiro lugar. Então, eles estão de muito parabéns. Esse dia aqui, dessa foto, foi o dia da premiação que eles foram lá receber. Foi entregue o prêmio, o troféuzinho para eles e a medalha dos alunos envolvidos no projeto. Então, parabéns para a professora por toda essa determinação, por incentivar a prática da ciência na escola, por tornar esse aprendizado mais significativo. E parabéns para os alunos também que desenvolveram esse projeto. Então, todos de parabéns. E eu vou mostrar agora para vocês um vídeo, uma reportagem que fizeram lá com os meninos no dia dessa premiação, explicando como é que se deu esse projeto deles. E também tem a professora Adriana falando. E não só essa escola que foi premiada nessa premiação. Teve uma outra escola aqui da rede municipal que foi premiada e vai passar aí na reportagem para vocês. Então, preste atenção, tá? Aqui em Feira, o Prêmio AcelorMittal de Meio Ambiente 2021 foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A Escola Cívico-Militar 15 de Novembro, no Distrito de Jaiba, ganhou a etapa nacional em duas categorias. Os estudantes do sétimo ano foram vencedores na categoria Cientista Jovem 1. Eles desenvolveram a composteira com balde, torneira, brita, terra e casca de verduras. Ela serviu para reutilizar os órgãos sólidos que eles iam para o lixo, né? E ele ia ser jogado no lixo que a gente nem sabia onde é que ele ia ser jogado. Já os estudantes do nono ano ficaram em terceiro lugar na categoria Cientista Jovem 2, com o tema Educação Ambiental como princípio de ações sustentáveis no tratamento do lixo doméstico, produzido em condomínios do Minha Casa Minha Vida, no Distrito de Jaiba. Como na escola temos pessoas de diversas comunidades, principalmente a maior população da escola, são dos condomínios, então ficou mais fácil para a gente socializar com eles e eles trabalharem nas suas localidades. O projeto vem como uma oportunidade de desenvolver pesquisa de acordo com a realidade dos alunos. E por se tratar de um estudo local, os meninos acabam participando intensamente e com muito empenho e dedicação. E esse aí agora vem selar realmente que esse trabalho que vem sendo feito aqui na comunidade de Jaiba, através do programa e através da Secretaria de Educação, que realmente vem trazendo grandes benefícios para a comunidade e principalmente para o público principal nosso, que são nossos alunos. A Escola Regina Vital, no bairro Campo Limpo, foi a ganhadora na categoria Cientista Miro em 1, com o tema Reaproveitamento do Lixo Orgânico e o papel da compostagem na construção de uma horta sustentável. Esse projeto foi desenvolvido na casa dos alunos. Nós montamos um grupo do WhatsApp, referente ao projeto, E aí todas as atividades referentes ao projeto eram postadas nesse grupo. Representa que é uma vitória nossa da equipe de uma comunidade carente, estereotipada como violenta e que a gente consegue, através da educação, mobilizar ações em prol do meio ambiente. Na escola encontramos a Ayla. Vamos na casa dela dar uma olhadinha na horta sustentável. Ela plantou tomate, acerola, hortelã e rosa do deserto. Se você gosta de mexer com plantas, como que é? Eu gosto porque ela traz inspiração para a casa. E como ela traz, ela faz muita alegria, que a planta é o que nos sustenta sempre. Como é que você se sente? Eu me sinto muito feliz. Feliz até demais. Só alegria. É, só alegria. Então, depois de tudo que a gente viu nessa aula de hoje, a gente tem que ter muito orgulho desse trabalho que vem sendo desenvolvido pelos professores, especialmente de ciências, né, gente? Acho que eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado da rede municipal de Feira de Santana. Eu tenho muito orgulho do trabalho que esses colegas estão fazendo, dos alunos que a gente tem na nossa rede, de todo esse conhecimento que a gente está produzindo aqui, mostrando que sim, a escola pública pode produzir muito conhecimento significativo mesmo, né? Aprendizado significativo. Então, parabéns para os professores, parabéns para os alunos, e que em 2022 a gente continue tendo tantos projetos tão bacanas como esses que a gente viu agora. E uma das coisas que eu continuo desejando aqui é que em 2022 a gente finalmente vença essa pandemia e que a gente possa ter mais momentos de interação, livres de máscaras, né, se der tudo certo. E mais momentos de interação como esse que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse dia daí foi em 2019, uma das minhas últimas aulas, e eu fiz um torta na cara com os alunos, e eu disse que se eles fossem bem nas perguntas, no final ia deixar eles me darem uma torta na cara. E o resultado foi esse que vocês vão ver aí no vídeo. Tá vendo, gente? Então que a gente possa ter esses momentos mais alegres em 2022. Um abraço para o pessoal lá da escola Ecilda Ramos de Souza, que era a escola que eu trabalhava e que eu fiz esse, desenvolvi essa atividade. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês que estão aí, né, por todo esse empenho em estarem aqui nas nossas aulas, ficarem comigo até aqui. Eu estou muito feliz com esse trabalho que a gente desenvolveu. E em 2022 a gente vai estar juntinhos, só que de uma outra forma. Vou morrer de saudade de vocês. Espero que vocês tenham saudade também das nossas aulas por aqui. E até a próxima, gente. Um ano maravilhoso para todos nós. Tchau, tchau.